Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os presidentes do Brasil, Michel Temer e do Paraguai, Mário Abdo Benites, assinaram hoje declaração que autoriza a construção de duas pontes entre os países. Uma delas vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, a Presidente Franco, no Paraguai. A outra ponte será construída entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e a cidade de Carmelo Peralta, no país vizinho. O presidente Michel Temer destacou a importância dos empreendimentos. Este ato, especialmente, é um ato que eu penso que entrará para a história do Brasil e para a história do Paraguai, porque, na verdade, nós já nos fraternizamos muito, os brasileiros e os paraguaios, até pela troca de produção, pela troca até de brasileiros e paraguaios, ora alguns no Brasil, ora brasileiros no Paraguai. Mas eu creio que esta ponte, na verdade, trará uma mobilidade maior, facilitará a possibilidade da produção brasileira escoar para o Paraguai e, de igual maneira, a Paraguai trazer escoar para o Brasil. Atualmente, a ligação por terra entre Brasil e Paraguai é feita pela Ponte da Amizade, que fica em Foz do Iguaçu e foi inaugurada há mais de 50 anos. Vamos ver agora como e onde serão as novas pontes que vão ligar os dois países. A segunda ponte sobre o rio Paraná será construída a cerca de oito quilômetros da Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e o município paraguaio de Presidente Franco. A obra vai custar R$ 302,5 milhões, além de R$ 104 milhões, que serão destinados para a construção da Via Perimetral Leste, que terá 15 quilômetros ligando a BR-277, a Aduana da Argentina e a nova ponte. Também está prevista a construção de uma terceira ponte entre os dois países, desta vez sobre o rio Paraguai entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte em Mato Grosso do Sul vai abrir um novo caminho para as exportações brasileiras. Ela fará parte do corredor rodoviário-oceânico, que vai ligar o centro-oeste do Brasil e o Paraguai, aos portos do norte do Chile, criando uma saída do Brasil para o Oceano Pacífico. A previsão é que as obras das duas pontes comecem no ano que vem e que durem cerca de três anos. A Força Aérea Brasileira realizou hoje um treinamento no Rio de Janeiro do sistema de reabastecimento em voo do helicóptero HJ Caracal com avião-tanque KC-130H. A operação torna o Brasil o primeiro país da América do Sul capacitado para essas ações do tipo diurnas e noturnas. Nessa primeira fase, não há transferência de combustível entre as aeronaves. É feito apenas o chamado contato seco. Os testes com combustível serão realizados em 2019. O Brasil conseguiu reduzir o número de mortes violentas nos nove primeiros meses deste ano. De acordo com o governo, a redução é resultado de uma maior integração e coordenação entre as polícias, além da criação do Sistema Único de Segurança Pública. Os dados divulgados pelo Ministério da Segurança Pública mostram que houve uma redução de mais de 12% no número de mortes violentas registradas no país nos nove primeiros meses de 2018, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Houve queda em 25 das 27 unidades da Federação, à exceção de Tocantins e Roraima. Em 2017, foram registradas 44 mil mortes violentas entre janeiro e setembro. Já nos nove primeiros meses de 2018, foram 39 mil. Para o ministro Raul Jungmann, os resultados são fruto de um trabalho de integração entre órgãos do governo federal e estaduais. Isso quer dizer que mais de 5.500 vidas foram poupadas. É a maior redução de homicídios em escala nacional que se tem registro até hoje. Isso quer dizer que nós estamos no rumo certo. Isso quer dizer que hoje, com o Ministério e com o SUSP, há uma integração crescente e real entre a União Federal, os estados e também os municípios. Há hoje, sem sombra de dúvida, também uma integração em termos de inteligência, em termos de operações. E isso aponta para o ganho que nós temos, que é reunir todos, todos, União, estados e municípios, polícias, forças armadas, inteligência, judiciário, Ministério Público no SUSP. E para que essa integração seja cada vez maior na prática, o Ministério da Segurança Pública vem instalando centros de monitoramento em todo o país. Até o momento, dois de um total de cinco já estão funcionando e trabalham de forma integrada no combate ao crime organizado. Hoje, a segurança pública tem rumo, tem entregas, tem resultados e está revertendo, eu espero, de maneira sustentável, a onda de violência que assusta, atemoriza e preocupa a todos os brasileiros e brasileiras. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União um decreto que modifica o artigo do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, seguindo um modelo semelhante ao utilizado pela União Europeia. Pelo decreto, cerca de 13 mil funcionários que trabalham nas linhas de produção dos frigoríficos, auxiliando a inspeção, não serão mais pagos pelas empresas. A partir da regulamentação do decreto, a contratação desses funcionários será feita por meio de empresa credenciada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O decreto altera a regra que vigorava há mais de 100 anos. Estamos a três dias do Natal. Entre as tradições está a decoração de casas, ruas e shoppings. As luzes que deixam tudo mais bonito podem também representar um perigo, especialmente para crianças e animais domésticos. A nossa repórter Gabriela Noronha mostra para a gente os principais cuidados para que a festa não se torne um problema. O Natal é mesmo uma época mágica. O vermelho, verde e dourado invadem as decorações, repletas de árvores, velas, guirlandas e detalhes charmosos. E claro, não pode faltar ele, o Papai Noel. E luzes, muitas luzes. Nesta loja em Brasília, a variedade é grande. Todo ano tem novidade. A gente pensa assim, não, agora não tem jeito mais. E quando chega na época do Natal, vem novidade, vem coisa nova. Tem novidade nas luzes, no Papai Noel, em tudo tem novidade. Na casa da Mirta, ela não é diferente. Todo ano, a advogada traz uma novidade e enfeita mais a casa. O tema está por toda parte. Nas mesas, no sofá, na varanda. Para ela, a data é uma oportunidade para reunir a família, os amigos e relembrar os momentos que marcaram o ano. E para completar o clima, a decoração é fundamental. Essas luzes piscando, a decoração é que simboliza esse momento de estar junto, fraternal, esse estar junto com o irmão. Porque Cristo é luz, então a luz está presente nesse momento de nascimento dele, que celebra o nascimento dele. As luzes garantem um toque especial nas decorações natalinas. O efeito iluminado e colorido chama a atenção e faz a gente parar para admirar. Mas essas luzes exigem cuidados que devem ser tomados, sobretudo na hora da instalação. Segundo especialistas, se mal instaladas, elas podem até causar incêndio. Para os consumidores, a orientação central é observar o tipo de uso da luminária, se para ambiente interno ou externo, é importante isso. Adquirir esses produtos somente em estabelecimentos legalmente constituídos, evitar o mercado paralelo, porque produtos mais baratos podem esconder um problema de qualidade nos produtos. Evitar o acúmulo de várias luminárias natalinas dessa numa mesma tomada, porque isso pode causar um superaquecimento e um princípio de incêndio. Procurar desligar as luminárias quando sair de casa, evitar deixá-las ligadas à toa. Observar se a luminária tem o plug no padrão brasileiro de plugues e tomadas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.